Oi, oi! Olha nós aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. Estamos na aula de número 27, né? Que bacana podermos chegar até aqui juntos com esse objetivo sempre de aprender matemática e da melhor maneira possível, tentando fazer com que as coisas sejam o mais simples possível, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino de Aslima, sou professor de matemática, exatamente, a belíssima e fascinante matemática. Bom, eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestido aqui com uma camisa cinza, um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tá bom? Bom, então é isso aí. O que é que a gente vai aprender nessa aula, né? Tá aparecendo um textozinho ali pra você, na tela, dizendo assim, ó, vamos aprender. E parece muita coisa, né? Ali tá dizendo assim, ó, resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações do primeiro grau, com duas incógnitas, interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. Mas vamos ser mais claros com isso, né? De tudo que tá aí, a gente vai pegar o que realmente é importante pra nós, nesse momento, que é, sim, resolver problemas, né? Resolver um problema que vai aparecer aqui na tela de hoje, onde nesse problema a gente vai precisar desse assunto que tá aparecendo aí, né? Equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então, basicamente, a aula de hoje, a aula de agora, esta aula vai acontecer com esse objetivo da gente aprender isso daí, beleza? Bom, então, vamos lá pro nosso quadro fazer a nossa aula acontecer, onde a gente vai poder ver coisas interessantes, né? E que vão nos ajudar a aprender o conteúdo, o tema dessa nossa aula, pois bem, né? Tá aparecendo ali na tela pra você, vou deixar isso aqui um pouquinho menor, prontinho, né? Na verdade, ficou meio bagunçadinho, vamos tentar deixar assim mesmo, normal, e aí a gente vai ajustando, certo? Você já se perguntou isso aí, matemática, pra quê? Ou pra que matemática, né? Por que que a gente estuda matemática? Pra que que ela serve? E aí eu trago pra você essa frase muito bacana, né? De um camarada chamado Lester Júnior, né? E ele disse o seguinte, ó, a razão principal de se estudar matemática é para aprender como se resolvem problemas. Que frase bacana, né? Que sentido bacana esse de enxergar a matemática dessa forma. Então, eu concordo muito com isso, então, pra que que a gente estuda matemática? Eu acredito muito que é para aprender resolver problemas, mas um detalhe, não é só para aprender resolver problemas de matemática, porque a forma como nós resolvemos problemas em matemática pode ser uma alternativa para que a gente possa resolver problema de qualquer natureza. coisa aí, eu tô falando problemas do nosso cotidiano, aquelas situações, né, inesperadas que de vez em quando surgem e a gente, né, não tá preparado pra elas. Bom, o que eu tô querendo trazer aqui pra essa aula é o seguinte, que tal a gente dar um sentido pra matemática, né? Então, a gente fazer a matemática ter um sentido. E se esse sentido servir pra você usar em sua vida, né? Pra que eu posso usar em minha vida? Bom, você acha que isso é impossível? E, na verdade, não é, tá? Então, vem comigo, porque eu quero deixar já essa reflexão aqui pra você. Olha só. A matemática, ela é repleta de problemas, né? A gente, quando estuda, né? Quando a gente tá nessa fase escolar, a gente percebe que estudar matemática, a gente resolve muitos problemas de matemática. Então, são situações, são questões que nem sempre são solucionadas de modo rápido, com a aplicação de uma estratégia bem simples. Como assim, professor? Problema, né? Não é uma coisa que a gente resolve, assim, no estalar de dedos, sabe? Onde a gente vai fazer ali uma continha de dois mais dois e já vai, né? Encontrar a solução. Geralmente, o problema são aquelas situações mais elaboradas e que exige de nós construir, vamos dizer assim, um raciocínio, um pensamento, né? Um pouquinho maior. Mas não significa que é uma coisa impossível de ser feita, impossível de ser resolvida, tá bom? Então, o que eu quero que você reflita é o seguinte. Olha só que bacana. Já percebeu que o curso da nossa vida, da minha vida, da sua vida, também é dessa forma? Como assim? Situações, questões que nem sempre são solucionadas de modo rápido. Isso acontece, sim, né? Em nossas vidas. Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Que a matemática e a nossa vida têm uma semelhança. E onde é que está a semelhança? É que as duas precisam, né? Aliás, as duas têm problemas a serem resolvidos, tá? Então, que reflexão bacana. Eu gostaria que você pensasse nisso e que você conseguisse enxergar a matemática dessa forma, né? A matemática como sendo algo muito parecido com a nossa vida, né? Por que, então, que o Lester Júnior disse que a gente estuda matemática para se aprender a resolver problemas? Então, como é que se resolve um problema em matemática? Bom, quem disse isso, né? Quem fez um estudo, quem estudou isso, quem chegou a essa conclusão foi um camarada chamado Georgi Polia, né? Ou, outras pessoas também pronunciam o nome dele de Polia, né? Ele viveu entre esse período aí, de 1887 a 1985. Professor, parece uma aula de história, né? Mas, na verdade, não é. Vamos deixar a tela assim. Eu acho que assim ficou bacana para a gente conseguir enxergar melhor, tá? Bom, quem foi o Georgi Polia, ou Polia, né? Ele foi um matemático húngaro, né? Nasceu na Hungria. E ele teve várias contribuições, assim, na matemática. Em várias áreas da matemática, ele trouxe suas contribuições. Mas, no final da sua carreira, né? Ele se interessou por questões de ensino. Questões que têm a ver com o professor ensinar matemática aos seus alunos, né? E, especialmente, por resolução de problemas. Em resolver problemas de matemática. Então, ele tentou buscar identificar quais são os métodos, né? Que se seguem os métodos sistemáticos no processo de resolução e, mais geralmente, de invenção em matemática, tá? Então, olha só que bacana. Depois de toda essa contribuição do Polia, ou Polia, né? Ele chegou à conclusão o seguinte. O que é que se faz, né? Quais são os caminhos que a gente segue para resolver um problema em matemática? Ele chegou a essa conclusão aqui, ó. Que, para resolver problemas em matemática, existem quatro etapas. Quatro passos que você precisa seguir, que você segue para resolver um problema de matemática, né? O primeiro passo é a compreensão. É você compreender o problema que você precisa resolver, né? Você entender o que precisa ser feito para solucionar aquele problema. Depois, você vai precisar de um plano de ação, né? Você precisa planejar uma forma de resolver aquele problema, de solucionar aquela situação. Depois que você tem esse plano de ação, você vai executar esse plano. O que é executar o plano? É você colocar ele em prática. É você usar o plano que você fez para resolver o problema. E, no final, tem a verificação, ou pode ser chamado também de validação, tá? Que é resolver o problema. Bora dar uma olhadinha aqui. Vê se o que a gente fez, se faz sentido, se está tudo corretinho, se solucionou mesmo o problema. Bom, então, esses quatro passos, né? Desenvolvido pelo estudo do Polia, né? São os quatro passos aí importantes, né? Que vão te ajudar a resolver um problema de matemática. Mas olha só a reflexão que a gente trouxe no início da aula. E a vida, né? A gente não tem problemas na vida? Eu acho que sim. Eu acho que todos nós temos problemas na vida. Então, que tal pegar, né? Essa forma de resolver, essa forma de resolver problemas em matemática e tentar aplicar em resolução de problemas que podem surgir na nossa vida. Então, fica mais uma reflexão para que você veja que a matemática faz sentido em ser usada, né? Para coisas relacionadas à nossa vida. Tá bom? Bom, então, dito isso, se a gente já sabe aí quais são essas quatro etapas para se resolver um problema em matemática, que tal a gente resolver um problema, né? Então, que tal esse probleminha aí? Probleminha de matemática que eu estou trazendo para você, certo? E a ideia é que a gente resolva esse probleminha aqui juntos usando os passos propostos aí por Polia, certo? Então, o legal mesmo é o seguinte, ó. Um papel, um caderninho, uma caneta, um lápis para você ir fazendo anotações, para você ir registrando o que você consegue perceber, certo? Para que você, de fato, consiga aprender como se resolve um problema e resolver esse tipo de problema que eu estou trazendo aqui para você nessa aula, tá bom? Bom, então, esse probleminha, né? Um probleminha que está lá em um livro de matemática. O nome desse livro é Matemática, Realidade e Tecnologia, certo? O autor desse livro, ele é o Joamir Souza. A editora, né? É a FTD, esse livro é um livro do plano nacional do livro didático, certo? Do ano de 2020. Esse probleminha se encontra lá na página 80 desse livro, né? Um livro para oitavo ano, tá? Bom, então, vamos juntos. Eu vou lendo e a gente vai ver o que é que esse problema quer e vamos tentar usar os quatro passos importantes, né? Para se resolver um problema em matemática. E a gente vai ver que quando a gente segue esses quatro passos, né? A coisa fica um pouco mais fácil de se lidar, tá bom? Então, problema, esse problema eu trouxe porque pode ser um problema, é um problema que tem a ver um pouco com o nosso cotidiano, né? Aquele cotidiano de aula de matemática, né? Então, a professora de matemática da turma de oitavo ano de uma escola levou canudos e barbante para que os alunos construíssem representações de cubos e pirâmides de base quadrada, né? Observe como está aí nessa imagem, né? Onde nessa mesa foi feito ali um cubo, né? Com alguns canudinhos, um cubo. E uma pirâmide de base quadrada também feita ali com alguns canudinhos, certo? Ao todo, foram utilizados 68 canudos para construir sete representações de figuras. Então, quantas representações de cada figura foram construídas? Ou seja, quantos cubos foram construídos? Quantas pirâmides foram construídas? Sabendo, né? Que foram feitas aí sete representações, sete figuras no total e que foram utilizados um total de 68 canudos. Então, esse é o problema aí que a gente vai resolver agora. Como? Seguindo os passos de resolução de problema lá do estudo de polia ou polia, né? Então, o primeiro passo, como a gente viu, é compreender o problema. E para compreender o problema, o que é que a gente faz? A gente precisa ler o problema com atenção. Depois que a gente faz essa leitura com atenção, o que é importante a gente fazer? Anotar as principais informações do problema. Então, vamos voltar lá no problema e vamos catar essas informações principais porque a gente já fez uma leitura atenciosa. A gente já fez uma leitura com atenção. Então, o que é que tem de informação aqui principal, de informação importante para resolver o problema é que, no todo, foram utilizados 68 canudos, ao todo, e que foram feitas sete figuras. Então, essas duas informações são importantes para a gente entender o que a gente vai buscar resolver no problema. Então, a gente vai anotar, fazer essas anotações. Então, vamos colocar assim. Total 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 De figuras. Eu vou colocar aqui Vou mexer um pouquinho aqui na tela só para você ver o que eu estou anotando. Então, total Total de figuras. O total de figuras é sete. Tá? Tá? Ou a gente pode até escrever melhor. Ó São Sete figuras no total. São Sete Figuras no total. Eu acho que se a gente escrever assim vai ficar melhor para a gente entender. Por isso que eu mudei. Tá bom? E isso faz parte de uma resolução de problema. Nem sempre uma coisa que a gente escreve, né? Fica fácil de entender. E aí a gente escreve de outra forma. Então, são sete figuras no total. Bacana. Então, tá aqui. Anotamos uma informação que é importante. Dessas sete figuras lembre-se que algumas são cubos outras são pirâmides. Tá? O que é que eu estou querendo dizer? Que existe aí uma quantidade de cubos que vai ser feita. Uma quantidade de pirâmides que vai ser feita. E juntando essas duas quantidades vai dar sete figuras. Olha só. Isso é importante. Ou seja, uma informação importante para a gente anotar é o seguinte, ó. se a gente pegar a quantidade a quantidade de cubos colocar aqui para você ver que eu estou escrevendo olha só a quantidade de cubos ainda vou colocar assim, ó mais quantidade de pirâmides olha só a quantidade de cubos mais quantidade de pirâmides é igual a sete. É igual a sete. Tá? Se a gente pegar a quantidade de cubos que vão ser feitas mais a quantidade de pirâmides vai ter que dar no total sete figuras. Certo? Então essa informação é importante. qual é a outra informação que a gente tem de importante? Que são né são utilizados tá 68 canudos no total 68 canudos no total. Tá? É a quantidade total de canudos aí que vão ser né utilizados para fazer essas figuras. E o que é que a gente sabe dessa quantidade de canudos? A gente tem que fazer o que? Vamos entender. São 68 no total mas desses 68 uma parte fica né para uma parte fica para cubos tá e a outra parte fica para canudos tá então olha só aqui no desenho tem assim ó pra fazer um cubo precisa de 12 canudos olha só que informação importante pra fazer uma pirâmide precisa de 8 canudos então você concorda comigo que o seguinte se a gente pegar a quantidade de cubos e multiplicar pela quantidade de canudos que a gente faz em cada cubo a gente tem um total de canudos só para fazer cubos a quantidade de canudos vezes 12 porque cada cubo leva 12 canudos dá o total o total de canudos para fazer cubos então a gente vai fazer assim ó a quantidade de cubos eu vou colocar assim pra ficar mais pra gente ser um pouco mais objetivo ao invés de escrever quantidade de cubos eu vou colocar apenas cubos mas entenda que a gente está falando da quantidade de cubos então cubos cubos multiplicado por 12 ou 12 multiplicado por cubos né só que não só tem a quantidade de canudos para fazer cubos tem mais eu vou colocar um mais a quantidade de cubos para fazer as pirâmides então vou escrever pirâmides e cada pirâmide é feita com 8 canudos então se eu tenho duas pirâmides por exemplo cada uma leva 8 canudos 2 vezes 8 16 canudos como a gente não sabe aqui a quantidade de pirâmides vamos escrever pirâmides vezes 8 que é a quantidade de canudos por pirâmide agora raciocina comigo se a gente pegar todos os canudos que foram usados para fazer cubos somar a quantidade de canudos que foi usado para fazer pirâmides tem que dar o total de 68 canudos ok então a gente vai colocar aqui um igual a 8 aliás a 8 não professor a 68 porque são 68 canudos no total bom então aqui a gente já cumpre a missão de concluir a primeira etapa vamos para a segunda etapa agora certo vamos lá na segunda etapa olha só é a gente elaborar um plano um plano onde a gente vai criar estratégias para tentar resolver esse problema certo vamos fazer isso por partes tentar resolver por partes e o interessante é você escrever um plano de ação você deixar isso escrito olha primeiro passo vai ser fazer isso segundo passo vai ser fazer isso tá porque isso vai te ajudar na hora de você montar o seu cálculo se precisar de cálculo a resolução do problema tá então quantidade de cubos quantos cubos vão ser feitos a gente não sabe não foi dito quantos cubos em matemática quando isso acontece a gente pode pegar essa quantidade que a gente não conhece e representar por uma letra eu vou usar a letra C a quantidade de cubos vai ser uma quantidade que eu tô chamando aí de C porque eu não sei quanto é a quantidade de pirâmides eu vou chamar de outra letra porque já é outra quantidade eu vou chamar de letra P P de pirâmide por que que eu tô chamando de letra P porque a gente também não conhece a quantidade de pirâmides é desconhecido você pode usar uma letra pra representar essa quantidade o total de figuras a gente viu que é 7 ou seja a gente escreveu né há poucos instantes atrás a quantidade de cubos mais a quantidade de pirâmides igual a 7 a quantidade de cubos a gente tá chamando de C mais a quantidade de pirâmides que a gente tá chamando de P isso é igual a 7 e aparece essa expressão ozinha aqui tá bom a quantidade de canudos para cubos a gente viu que cada cubo vai ser feito com 12 a gente não sabe qual é a quantidade de cubos mas a gente viu que multiplica por 12 quantidade de cubos aqui a gente tá chamando de C multiplicado por 12 vai ser 12 vezes C ou a gente pode colocar apenas 12 C a professora então para as pirâmides como é 8 para cada pirâmide e a gente precisa pegar a quantidade de pirâmides e multiplicar por 8 né a gente não sabe qual é a quantidade de pirâmides chamou de P P vezes 8 que é 8P e o total de canudos a gente viu que é a quantidade que a gente usou para cubos que ali tá na tela vai ser 12C somada a quantidade de canudos para as pirâmides que a gente escreveu ali 8P então 12C 12C mais 8P vai ser igual a 68 tá a letrinha que eu tô usando C e P é por causa de cubo e pirâmide mas pode ser qualquer uma tá a letra a ser utilizada não importa né então o nosso plano de resolver esse problema vai precisar usar essas duas informações aqui ó isso aqui são equações do primeiro grau né e essas equações do primeiro grau tem dois tipos de letra a letra C e a letra P letras que na equação são chamadas de incógnitas incógnita significa valor desconhecido então a gente tem duas equações e essas duas equações tem duas incógnitas tá bom então já sabemos que a gente vai precisar dessas duas equações esse é o nosso plano usar essas equações e aí vamos executar esse plano vamos colocar esse plano em prática tá então desculpa aqui a gente vai nessa fase rascunhar cálculos né e se a nossa tentativa falhar o que é que a gente faz a gente volta pro segundo passo e tenta né criar um outro plano pra resolver o problema tá a gente acabou de ver a gente encontrou duas equações do primeiro grau as duas tem duas incógnitas dois tipos de letra tá os valores de C e de P que estão nessas equações precisam ser os mesmos porque né porque C nessa primeira equação é quantidade de cubo que também na segunda equação significa quantidade de cubo então o valor de C nessa primeira equação é o mesmo na segunda P é a quantidade de pirâmides nessa primeira equação e também significa quantidade de pirâmides na segunda equação então o P o valor de P em cima precisa ser o mesmo P embaixo então o que é que eu pensei aqui C precisa ser um número C precisa ser um número que quando somar com um número no lugar do P tem que dar 7 então eu pensei 1 e 6 por exemplo 1 e 6 se o C for 1 o P for 6 vai ficar 1 mais 6 igual a 7 ou seja a quantidade de cubo seria 1 é de pirâmide 6 mas não tem só essa possibilidade pode ser a quantidade de cubos que é o C pode ser 2 mais a quantidade de pirâmides que pode ser 5 2 mais 5 né C mais P 2 mais 5 vai ser 7 é outra alternativa bom e a última alternativa é o C valer 3 ou seja 3 cubos o P valer 4 ou seja 4 cubos o número C mais o número P tem que dar 7 3 mais 4 7 então todas essas aqui vão dar 7 né todas essas possibilidades aqui mas lembre-se né que aquela que realmente funcionar nessa primeira equação vai ter que funcionar nessa segunda equação então vamos ver se essa primeira possibilidade aqui ó 1 e 6 vale aqui né ou seja se C é o número 1 aqui é 12 vezes 1 12C foi resultado de 12 vezes C 12 vezes 1 12 mais 8 vezes P que tá valendo 6 8 vezes 6 dá 48 então ficou 12 mais 48 12 mais 48 dá 60 só que aqui é igual a 68 então 1 e 6 não vai funcionar 1 e 6 não vai funcionar então se não vai funcionar na segunda equação não serve para a primeira equação e aí a gente vai seguir esse raciocínio com os outros valores a gente já viu que na primeira ali ó C mais P igual a 7 2 e 5 funciona 2 mais 5 igual a 7 será que funciona aqui na segunda equação então 12C 12 vezes C C tá valendo 2 12 vezes 2 24 aqui P vale 5 8P é 8 vezes P P vale 5 8 vezes 5 40 40 que deu aqui nos 8P mais 24 que deu aqui nos 12C 40 mais 24 dá 64 não tá dando 68 não tá dando 68 tem que dar 68 deu 64 então não funciona também essa opção do 2 e 5 só resta pra nós a opção do 3 e 4 que a gente já sabe que funciona na primeira equação 3 mais 4 igual a 7 mas será que funciona na segunda 12C C vale 3 12C é 12 vezes C 12 vezes 3 36 8P é 8 vezes P P vale 4 8 vezes 4 32 32 32 mais 36 68 então a gente resolveu o problema a gente achou a solução do problema né a solução do problema é esse par de números 3 e 4 onde 3 é a quantidade de cubos ou seja dá pra fazer 3 cubos e 4 é a quantidade de pirâmides dá pra fazer 4 pirâmides tá bom mas aí agora vem a última parte do problema que é a gente verificar se realmente deu certo tá e aí o que é que a gente vê a gente revê o que a gente fez né a gente pode de novo repetir esse nosso raciocínio aqui ó com as equações e essas possibilidades né a gente vê passo a passo de novo faz as continhas de novo se for necessário ou a gente pode pensar em outra forma de resolver e aí ver se as duas formas dão o mesmo resultado então a outra forma de resolver era fazer esses cálculos sem usar letras então por exemplo 1 mais 6 1 mais 6 dá 7 que são o total de figuras né então 1 a quantidade um cubo só e 6 pirâmides um cubo faz com 12 canudos 12 vezes 1 né 6 pirâmides cada uma com 8 canudos 6 vezes 8 né 48 então 48 mais 12 60 não dá 68 então o que eu tô querendo dizer que dava pra gente resolver esse problema sem usar as letrinhas e no final a gente ia chegar da mesma forma que a quantidade mesmo né que vai funcionar é a quantidade 3 cubos e 4 pirâmides beleza então você pode tentar quem sabe pensar nessa outra forma né de fazer as contas aí sem precisar escrever essas letrinhas e ver que de fato o resultado é esse 3 cubos e 4 pirâmides tá bom bacana show de bola então pessoal é isso aí eu vou parar de compartilhar essa tela vamos voltar para a tela inicial da nossa aula e eu espero realmente que você tenha gostado né assim como eu gostei tá e o que é que foi importante primeiro a gente conhecer esse importante método de resolver problemas em matemática que é o método de polia certo dá pra usar em qualquer problema de matemática e a gente pensar em refletir se dá pra usar isso em problemas que surjam em nossa vida olha só que bacana e também a gente né aprendeu a representar aí e a resolver de uma forma assim bem básica o que a gente chama de sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas como assim quando a gente tem duas ou mais equações do primeiro grau e essas equações tem duas incógnitas né a gente pode resolver daquele jeito ali verificando tentando né verificando possibilidades tá bom bom então é isso aí continue aprendendo né busque perceber situações que estejam aí no mundo real à sua volta né onde seja possível fazer uso de equações do primeiro grau com duas incógnitas como a gente viu nessa situaçãozinha nesse probleminha que estava aqui na aula de hoje falou bom então é isso espero que você realmente tenha gostado eu me despeço até a próxima e fica o recado matemática não é problema tá bom matemática é solução valeu bye bye tá bom tchau 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 O que é isso?